Talento não lhe falta, pode faltar sim um pouquinho mais de humildade, né? Generosidade tem até demais, mas às vezes se deixa levar pelo orgulho e pela vaidade. Tem criatividade, simpatia, carisma e alto poder de sedução, principalmente no amor, né? Está muito relacionado às conquistas amorosas, à moda, prazer, aos filhos. Mas dizem também, hein, que gosta de dominar ou manipular e quando o contrariado faz um drama dos diabos. Se você acha que estou falando de leão, acertou na mosca, bebê. É o siglo da quinta casa, o chamado paraíso astral, né? Está relacionado com prazer, alegria e também a sorte, hein? Dito isso, é bom saber que o sol entrou em leão às 4h45 da madrugada amanhã desta segunda-feira, dia 22 de julho. O que essa mudança no astral pode trazer para o seu signo? Vem comigo! Para Aries, o sol no paraíso astral representa uma fase muito festiva, com boas possibilidades em jogos e sorteios. Fase ótima, hein, para ganhar o crush dos seus sonhos e apimentar a relação com o mozão. Para Touro, o sol e leão promete alegrias em família, principalmente com crianças e também com amizades de longa data. Sua sorte deve brilhar mais em atividades ligadas a imóveis ou a produtos para o lar. Porém, no romance, apesar do clima empolgante, o ciúme pode falar mais alto e estragar a festa. Chega de tretas, né, gêmeos? Sim, sim, porque agora com o sol na sua terceira casa astral vai ser muito mais fácil se entender com os outros, né? Porque uma onda de harmonia e compreensão invade o seu signo, sem se falar que sua comunicação estará mais empolgante ainda. Principalmente nos assuntos amorosos. Para câncer, a temporada leonina deve trazer coisas importantes relacionadas aos bens materiais e à grana. Boas oportunidades de crescer no aspecto financeiro. No amor, sua sorte deve crescer, mas será preciso controlar a sua famosíssima possessividade. Você de leão, você de leão está com tudo, né? Porque afinal o sol brilha no seu signo, o que realça as suas principais qualidades, mas podem expor também um pouquinho os seus defeitinhos de fábrica, hein? É, depois do seu aniversário, você vai sentir as suas energias renovadas e uma sede muito grande de buscar o seu lugar ao sol. No romance, as perspectivas são excelentes, desde que você não pense apenas nos seus desejos. Virgem, você vai ter de usar toda a sua prudência, hein? Bom senso para contornar situações chatinhas que podem surgir de uma hora para a outra. No amor, controle a sua vontade de mandar e ligue suas antenas com o crush novo que pintou no seu quadrado, que vai pintar no seu quadrado, né? Gostou? Manda seu like, manda seu comentário e no próximo vídeo eu falo de Libra a Peixes.